Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender a fazer essa deliciosa bala de gengibre muito fácil. Vou usar para os nossos ingredientes da nossa bala de gengibre, 500 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de gengibre, aqui eu vou descascar e aqui eu tenho 100 ml de suco de limão. Vamos para o passo a passo. Para começar, eu vou começar descascando o nosso gengibre. Muito fácil, vou passar na faca assim, olha. Só para tirar essa pelezinha aqui por cima. Já descasquei aqui o nosso gengibre e aqui foram as cascas, a pele, né, que eu só fiz raspar para tirar a pele por cima. Agora eu vou cortar aqui em pedacinhos que eu vou bater no liquidificador, porque eu não tenho, no momento eu estou sem ralo, aí vocês em casa, se vocês tiverem ralo, rale no ralo mesmo. E aí eu vou bater no liquidificador. Prontinho, já cortei, agora vamos bater no liquidificador. Vou colocar aqui no liquidificador, o suco do limão e o gengibre. Vamos bater. Pronto, já bati. Eu vou passar aqui para essa panela. Agora eu vou colocar aqui nossa misturinha. Vou colocar aqui 500 gramas de açúcar. Vou misturar um pouco aqui. A panela já está no fogo. Agora vamos deixar ele aí quietinho, sem mexer. E eu vou mostrando passo a passo para vocês. Já começou a ferver. E agora vamos deixar ele aí, não vamos mexer mais. Meus amores, como já está a nossa bala de gengibre. Já está começando a mudar de cor. Agora vamos ver se já está no ponto. Ainda não, demora mais um pouquinho, aí. Vamos ver. Já está no ponto de tirar, olha só como ela fica linda. E aí o barulhinho? Olha, o barulhinho é esse. Vamos tirar. Vou passar aqui para uma bancada, meus amores. Vou colocando aqui a fileirinha. E vou deixar ela ficar no ponto de pegar para começar a fazer a nossa bala. Aqui, meus amores, consegui tirar, olha. Aí vocês vão puxando, assim, olha. Tem que ser muito rápido para não endurecer. Olha só. O que é que eu vou fazer? Se vocês tiver tesoura, vocês cortam com tesoura. Se não tiver, corta com a faca mesmo, olha. Eu vou cortar com a faca, porque eu não tenho tesoura. Então, vai ser assim mesmo. Aí eu vou fazer com tudo e já já eu volto com vocês. Prontinho, meus amores. Já cortei aqui as nossas balas de gengibre. Então, é isso, meus amores. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus tome conta de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.